Estou fazendo esse vídeo para reclamar da loja Balão da Informática, péssima loja, fiz a minha primeira compra e a última, nunca mais compro nessa loja. Fiz uma compra no dia 3 de dezembro de 2011, que foi sábado, de um no-break e uma fonte de computador. Pois bem, paguei um boleto, o boleto foi compensado na segunda, dia 5, e na terça, dia 6, entrou em processo de faturamento, estava faturado o pedido, segundo a loja. E isso me daria o seguinte, pelo no-break tem um selo de entrega em 24 horas e pela fonte 4 a 7 dias úteis, prevalecendo o prazo da fonte. Ok, então, contando 7, 8, 9, já foram 3 dias úteis. Tira o fim de semana, hoje dia 12, até dia 16 você tem mais 5 dias, totalizando 8 dias úteis. O prazo que me deram, do dia 12, hoje até dia 18, domingo. E isso porque, estamos falando de um produto no-break que tinha um selo de entrega em 24 horas, ok, mas vai prevalecer o prazo de entrega da fonte, que estava claramente anunciada como disponível em estoque e últimas peças. Ou seja, você supõe que se eles têm esse produto em estoque, ainda que não possam entregar em 24 horas, pelo menos um prazo haja o suficiente para compensar a compra nessa loja. Agora, se eu soubesse que eu ia esperar mais de uma semana, quem sabe duas semanas, até estourar o prazo deles, nunca teria comprado nessa loja. Fui reclamar no atendimento, no saque online, e dão um prazo de 48 horas pela resposta. Fiquei esperando até agora, resolvi colocar no reclame aqui, no Buscapé, e aí, por incrível que pareça, de repente, responderam, dizendo que eu teria que respeitar o prazo maior da fonte, no caso. Pois bem, não interessa. Apenas exerci meu direito garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, até sete dias úteis, a partir do recebimento que não ocorreu, não recebi nada. Cancelei o pedido, a compra, sem dar qualquer justificativa. Agora vai ser um trabalho para conseguir o dinheiro de volta, ainda que seja meu direito, mas pelo jeito a loja não está colaborando. Então, eu deixo a minha dica, não comprem nessa loja Balão da Informática. Péssima loja, péssimo atendimento. Prazos dilatados, demorados. Se você quer agilidade, não compre lá. Como alternativa, já que essa loja tem algumas lojas em Campinas, sugiro, por exemplo, comprar na Smart Data, que é uma loja séria. Eu só não tinha comprado lá porque eu fiquei atraído por esse selo de 24 horas e o anúncio de que a fonte estaria em estoque, coisa que, no caso da Smart Data, não estaria. Porém, a Smart Data, eu já fiz várias compras e é confiável. Outra loja confiável é a Terabyte Shop, de Curitiba. Também são bastante responsáveis. São as alternativas que eu posso dar pra quem diz que eu nunca dou alternativa e só critico. Agora, se vocês olharem na avaliação do site Reclame Aqui, o número de reclamações da Balão de Informática só aumenta. Olha que absurdo. E se olharem no Buscapé, está cheio, lotado de reclamações. Eu já tinha uma noção, eu tinha lido, sim, essas reclamações há um tempo atrás e tinha uma má impressão dessa Balão da Informática. Porém, resolvi dar uma chance. Infelizmente, uma loja que diz ter 7 lojas físicas e 15 anos de existência ainda não sabe como tratar o consumidor e como fazer uma venda eficiente. Tudo o que o consumidor quer é pagar, receber o produto o mais rápido possível e ter informações claras e precisas durante todo o processo. Se a loja não é capaz de fazer isso, ela vai perder vendas. Vai perder venda, como ocorreu comigo, vai ganhar propaganda negativa e vamos ver até quando isso vai durar, se ela toma jeito ou se continua com mau atendimento. Se você também já teve algum problema com essa loja, quiser escrever aqui, fica à vontade. Ah, e outra coisa. Se você se cadastrar na Balão da Informática, você fizer uma compra, vai receber spam todos os dias e mesmo pedindo para sair dessa lista de spam, eles vão continuar te enviando e-mail com propaganda indesejada.